Bá-bum, 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 bá-bum Bá-bum, bá-bum, bá-bum É o Bilad, é o brinquedo, é o Bilad Tá lançando mais de novo, tá de volta, esse é o retorno Senta na peça de prata, fica no fuso de ouro É a putaria junto com o proibidão Faz o sinal da buceta e faz o fuzil da mão É a putaria junto com o proibidão É a putaria junto com o proibidão Faz o sinal da buceta e faz o fuzil da mão Nós tá na roda, nós tá doidão É a putaria junto com o proibidão Nós tá na roda, nós tá doidão É a putaria junto com o proibidão É o brinquedo É o bilado, é o brinquedo Tá lançando o mar de novo, tá de volta no retorno É a putaria junto com o proibidão É a putaria junto com o proibidão Faz o sinal da buceta e faz o fuzil da mão É a putaria junto com o proibidão É a putaria junto com o proibidão Faz o sinal da buceta e faz o fuzil da mão Nós tá na roda, nós tá doidão É a putaria junto com o proibidão É a putaria junto com o proibidão Nós tá na roda, nós tá doidão É a putaria junto com o proibidão Mande de emojis na produção, tá bom? Bum 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 bum